Explicando a equação em 30 segundos. Equação nada mais é do que uma balança. Então, toda vez que você ver isso, pense que é isso. Equação é uma balança que você tem que deixar sempre equilibrada. Então, para resolver essa equação, a gente tem que deixar o x sozinho de um lado, deixando sempre a balança equilibrada. Nesse caso, vamos diminuir 3 de um lado e 3 do outro, para a balança não ficar desigual. Pronto, acabamos de achar o valor de x. E esse é o método Hokage.